Mais outros consultórios, né? Mais duas salas, né? Tem gente que tem o consultório Viver, que agora está tendo atendimento, a doutora Géssica está atendendo aí. Essa é da Viver, da nutricionista? O Amar que está com a nutricionista, o Viver está com a doutora Géssica, que está tendo atendimento agora, e aqui o consultório Cuidar, a gente estava tendo nutração. Eu gostei dos nomes, viu? Amar, Cuidar e Viver. Exato, dá esse nome exatamente. Tem todo um conceito, né, doutor João? Aqui o consultório vai conseguir entrar, né? Porque não está tendo atendimento. Esse aqui é o consultório Cuidar. A gente trabalha aqui em cardiologia nessa sala, trabalhando nos ultrassons, né? Estava fazendo ultrassons agora, a gente consegue projetar a imagem lá em cima. Então, o paciente, ele vê o que está sendo realizado, né? Então, eles deitam aqui, o médico está aqui realizando o exame, o médico está aqui realizando o exame da matemática, e ao mesmo tempo, o mesmo exame que ele está visualizando aqui. Está vendo o paciente e vê tudo. A gente já é com, por exemplo, tecnologia de ponta. É, é isso que eu ia dizer, é tudo moderno. A gente já faz a comunicação, né, tudo com o tubo, então funciona, o paciente vai ter direito de acompanhar. Isso também é com o cardiograma, para a gente virar fazer ele. Olha, que bom! Ele também vai ter visibilidade do que está sendo realizado. O médico pode explicar aqui, ó, você está vendo ali, sua criança no formato calmo, então o sexo, né? Sexo do bebê, você vem aqui à ponta e a mãe vai estar visualizando lá em cima. Exatamente o que está sendo dito aí, que está sendo visualizado na imagem do médico que está fazendo o procedimento. Que maravilha, hein? São leite recolóxido também. E organizado. Nunca vale mais saúde, muito bem organizada, meu povo. Conhecendo aqui, olha, é amar, cuidar e viver. Eu gostei muito dos conceitos, do nome dos consultórios. Muito bem. Então é isso. Mais algumas imagens com a estrutura, né? Já mostrei aqui essa recepção. Aqui é a segunda recepção, tem a primeira recepção. E é isso. A gente vai acompanhando aqui esse dia de inauguração.